Olha o que essa mulher faz, ela pega um cotonete, queima com isqueiro, sopra e o cotonete fica preto. O outro lado ela coloca uma espécie de óleo, protetor térmico, sei lá o que, coloca fogo de novo e olha a mágica. Vou testar, eu não tenho esse óleo milagroso, top das galáxias que ela usou, mas eu vou usar o protetor térmico que eu tenho aqui em casa. Pega o cotonete, acende, espera a chama pegar, sopra e ficou preto. Feito de fumaça. Agora o outro lado. Gente, como é que apaga isso? Quase que eu quebro. Vou passar o protetor térmico aqui e vou tacar fogo. Espera pegar. Não vai pegar porque tá molhado. E olha isso, gente, branquinho. O mesmo tempo ficou aqui e o mesmo tempo ficou cá. Mesmo não sendo aquele produto massa, top, que ela usou aquele óleo, usem protetor térmico, fica a dica.